Ai, 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 não me sinto bem quando cê sai, ai, ai, mas eu tento esquecer Ai, 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 cê plano B nunca me satisfaz, ai, ai, eu só quero ter você 100% pra que se enfrentar, eu já cansei de dividir Jogar tal é lento, minha mãe quer que tome tento, mas eu só quero me divertir Somos do mundo, mas não somos de lugar algum Risco profundo de acabarmos sem amor nenhum Mas enquanto ainda temos tempo Não esconda o sentimento Eu quero é viver a vida do teu lado Cê tem que entender, mas sei que é complicado Vou dando meus sinais e você nunca entende Mas eu vou alocar um triplex na sua mente Eu quero é viver a vida do teu lado Cê tem que entender, mas eu sei que é complicado Vou dando meus sinais e você nunca entende Mas eu vou alocar um triplex na sua mente Ai, 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 da minha cabeça cê não sai, ai, ai, eu preciso te esquecer Ai, 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 ai Aperta o ritmo e a rima da canção Somos do mundo, mas não somos de lugar algum Risco profundo de acabarmos sem amor nenhum Mas enquanto ainda temos tempo Não escondo sentimento, eu quero é viver A vida é do teu lado, você tem que entender Mas sei que é complicado, vou dando meus sinais E você nunca entende, mas eu vou alugar Um triplex na sua mente, eu quero é viver A vida é do teu lado, você tem que entender Mas eu sei que é complicado, vou dando meus sinais E você nunca entende, mas eu vou alugar Um triplex na sua mente Ai, 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 amor Não escondo sentimento, seja o que for Ai, 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 amor Ai, 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 amor Não escondo sentimento, seja o que for Ai, 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 amor Olá, galera Olá, galera Hoje estamos num... Hum, como é que chama? É tipo, o layout Layout da live, tá totalmente diferente Vocês tão me vendo duplicada Tipo, essa mão que eu tô mexendo aqui Vocês estão vendo duas vezes E aí galera, como é que vocês estão? Bom, vou ficar vendo o chat aqui Oi está, é novo aqui? Bem-vindo, muito bem-vindo É a live mais doce do mundo Eu tô muito confusa pra onde olhar, mas vocês veem meu rosto aqui E aqui tem a minha mão Nos produtinhos que eu ganhei De presente da XPPN Oi Alazão, um Afonso Você também é novo aqui? Bem-vindo Você é muito bem-vindo Oi Biel, oi TVS, oi Goiagamer Vocês também já são figurinha marcada aqui, né? Imagina saber quantas mensagens vocês já mandaram no meu chat Deve dar, sei lá, quase mil Muito obrigada por estarem aqui sempre comigo Nossa, hoje, antes de começar a abrir, né? Tô esperando o pessoal chegar Hoje, eu cortei o meu dedo Eu não sei se vai dar pra ver em live Caramba, é patrocinado Eu não sei se vai dar pra ver Porque eu tô usando a webcam Talvez o meu celular seja melhor Mas tá com pouca luz pra cá do celular Aí eu não sei se vocês estão conseguindo ver Tipo, eu me cortei em live Em live não Eu me cortei com um guarda-chuva É Aí eu não sei se eu nem consegui desenhar hoje No dia que eu vou abrir uma mesa digitalizadora Eu cortei o meu dedo Mas Esse vídeo, esse vod vai pro YouTube Depois editado com a parte desenhando Então, tipo, vai ficar tudo organizadinho Só que é só porque eu quero abrir logo, sabe? Tipo, chegou brinquedo novo, eu quero abrir E antes de começar com a mesa A gente vai começar com isso aqui Que é literalmente um presente mesmo Essa parte aqui é um presente Eu não sei o que que tem aqui dentro É tipo, gift package Aí deve, sei lá, vir o quê? Uma blusa? Não sei o que que pode vir Deixa eu botar aqui pra vocês verem também Outra câmera maior É surpresa Tô me sentindo, sei lá Abrindo uma LOL surprise Oh yeah Bora abrir esse negócio aí Pra que tanta violência e guarda-chuva? Pois é, né? Oi, Murilo Oi, Dalivion Bem-vindos à live Hoje a gente foi patrocinada pela XP Pan Ganhamos presentinhos E a gente vai abrir esse presente agora É difícil abrir essa parte Mas tá tudo certo Por causa que eu acho que eu vou Tirar a mesa de editalizadora Meu Deus, que dificuldade Pera aí Ah é, eu sabia que ia demorar Por isso que depois eu vou editar pro YouTube Sabia que fazer live pro YouTube não é legal Ah, dificuldade Oi, Sir Tô dando presente pra todo mundo Esse ano Daqui a pouco chega a hora do meu Oh, obrigada Ai Sai Ah Odeio abrir Pera aí, pera aí, pera aí Vou tirar a A mesa de editalizadora Deixar na cama Pra focar depois nela E agora que eu percebi Que eu falei coisas olhando pra lá Não pro microfone Então provavelmente não saiu nem no microfone Enfim, galera Um fone da PC Oh, obrigada Mas não precisa não Relaxem Só a presença de vocês aqui Já é o suficiente Ai Ok, vamos lá Presentinho da XP Pen Eu olho, minha cara tá pra cá Mas minhas mãos estão pra cá Esse é um presente que eu não sei nem o que que é Bora descobrir o que que é Aqui ó, antes de mostrar Gift Package Ai, eu não tenho ideia do que seja Hum, cheiro bom Não sei porquê Cheiro de caixa Nova É um cheiro bom Ai Onde é que eu deixo? Eu não tenho espaço Eu não Eu tenho espaço Mimesita Não é muito grande Oi, Carlos É a caramela em dobro Sim Que vocês veem a minha mão aqui Mas vocês podem ver Literalmente, tipo, nos dois lugares Quando eu tô mexendo Acabou o anúncio Que bom Porque agora a gente vai começar Deixar aqui o negócio da XP E a gente vai abrir isso aqui O que que vocês chutam que seja? Tudo bem que acho que os desenhozinhos estão Estão meio que Estão meio que Dando um spoiler Hum Será que vem um copo aqui? Pera aí Let's go, let's go, let's go Hum O que que será que é isso aqui? Vocês estão vendo? Deixa eu virar aqui assim Hum É, um copo Caraca Pera aí, pera aí, pera aí Meu Deus, eu ainda vim com canudo Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou pegar tudo E vou mostrar pra vocês na câmera grande Imagina não ver um copo Seria surpreendente É Mesa digitalizadora Eu sempre falo errado Mesa digitalizadora é Só que daqui a pouco Meu Deus, um copinho Ó Olha que lindo esse negócio aqui Olha que bonitinho Um acessório pra computador? Não Isso aqui é um copo mesmo E ainda vem com um canudinho Então A gente vai usar dois copos agora Vamos sair Apenas do normal Que é o do emote Aliás, eu vou mandar o emote aqui Sempre vou usar os meus emotes Porque deu trabalho de desenhar Então, né Aqui é o meu copo normalzinho Eita Esse é o meu copo normal E esse é o copo do XP Pen Vou começar a usar ambos Olha que bonitinho Pera aí True Dream Brave Oh Pera aí Como é que abre isso aqui? Ah Se eu quebrar Scoop XP Pen Como é que Como é que abre isso daqui? Ah, abri Hum Meu Deus Chutem o que tá escrito aqui dentro do copo Chutem o que tá escrito aqui dentro do copo Que eu vou mostrar pra vocês em Três Dois Um Eu não sei nem se vocês vão conseguir ver Mas tá escrito SUS SUS Eu não sei nem o que que é Mas tá escrito SUS Aí ok Ó, aqui embaixo tá escrito XP Pen Que lindinho Um copinho com um canudinho Eita Daqui a pouco eu Eu começo a usar Ui Como é que fecha esse negócio? Não sei Tirando Ótimo Bom saber Vou guardar aqui Agora é só a parte dos presentinhos Uma live skincare Pois fique sonhando Porque eu não sei fazer Imagina escrito meu nome Imagina Vou guardar aqui Bem bonitinha O canudinho Eu devia tá fazendo aqui né Pra vocês verem Aí vocês veem Vocês veem em dobro Vocês conseguem ver Em dobro Então nem reclamem Eu preciso melhorar Me acostumar com o layout Que eu fiz Que eu acabei de fazer Literalmente Eu saí da minha aula E vim pra cá Fazer esse layout Rapidão de live Enquanto eu tava tendo aula Visão de aranha ativada Ah velho Bom Por hora a gente vai usar Esse copo mesmo Bom Próxima coisa Deve ser uma bolsa Deve ser uma bolsa né Ou será que é um chapéu Ou será que é os dois Não sei Porque aqui O desenhozinho Foi um copo Deve ser Deve ser Tô chutando o que seja Let's go Let's see Ó Ó Ó É É um chapéu E uma bolsa Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Certinho Um chapéu E uma bolsa Não seja bobo Olha o desenho Uma raposa Ah Verdade Eu acho que eles não conseguiram Colocar uma raposa Num avião da China Pra cá Então é por isso Que eu não recebi Uma raposa Puts Pô XP Pena Vacilona Foi um chapéuzinho Pera aí Deixa eu abrir aqui Onde é que abre Onde é que abre Onde é que abre Não sei Vou rasgar Let's go Um chapéuzinho Olha que bonitinho Vou usar Eu vou usar esse chapéu Pera aí Pera aí Eu vou muito usar Ó Ainda tem XP Pen Aqui dentro Aqui escrito Ó True Dream Brave Deixa eu botar esse chapéuzinho Deixa eu ver Como é que ficou Esse negócio Meu Deus do céu Pera aí Vamos ficar usando Esse chapéuzinho No resto da live Galera O que vocês acham Vocês acham que combina Esse chapéuzinho Muito bonitinho Muito bom Esse chapéuzinho Ó Bora ficar usando Esse chapéuzinho Muito bom Muito bom E uma bolsa Como é que será Que é essa bolsa Ó Esse negócio de O que que eu tô mostrando Pra vocês aqui Se eu posso mostrar Pra vocês aqui Não me perguntem Eu ainda preciso me acostumar E jogar esses sacos Fora depois Aqui ó XP Pen Bag Pior que tipo Eu mostro pra vocês Eu nem vejo direito XP Pen Bag ACB02 E um bocado de coisa Escrito em chinês Essas coisas aí Mas Carai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vou guardar Esse saquinho Esse eu guardo Bora 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 ver Bora ver Ó Ó Que lindo Vou assim pra escola Agora O que que vocês acham Galera Levar os meus módulos Aí tudo bem que rasga Porque os módulos São gigantescos Então não vai rasgar Esse negócio Não vou levar não Mas olha que lindo True Dream Brave Ó Que bonitinho Ai ai Vou super usar O que que vocês acham Lembre-se de que Seu layout Não se deu uma perspectiva A mais Sim Eu esqueço Eu esqueço Muito lindo Muito lindo Não existe raposa no Brasil De eu não ser Não deve existir não Mas De eu não ser Tem alguma coisa mais aqui Que eu esqueci de pegar Acho que não Não Agora falta uma coisinha Que eu não sei o que que é Bora descobrir o que que é Aqui tá escrito Deskpad Deskpad é aquele negócio Pra botar mouse Ou eu tô ficando louca Porque Né Não sei Aí você Com vários acessórios da marca Você vira a própria exibição da marca É Eu acho que a XP Pan Vai conseguir uma garota propaganda Sendo bem Sincera O motoqueiro passando da rua Quase estourou seu ouvido Meu Deus Às vezes passam uns caras aqui Que sabe Rasga a rua parece Oi Vitor Como é que você tá A gente tá fazendo um unboxing De algumas coisas Eu ganhei um chapéu Um copo E uma bolsa da XP Pan A garota propaganda aqui Bom É Deixa eu tentar pegar isso aqui Se bem que Seria mais fácil eu tirar O negócio aqui Pera aí Vai dar certo Vai dar certo galera Eu tiro isso aqui daqui Aí eu puxo isso aqui Depois eu coloco Esse negócio de volta Bom Deskpad Deve ser um deskpad É aquele negócio Pra botar Não sei Olha É colorido É aquele negócio Pra mesa Uh É sério isso? Muitas graças Por me darem um deskpad Eu nem pedi Meu Deus Que lindo Um deskpad da XP Pan Olha aqui Olha que lindo Pera pera Tá certo? Aqui ó Um deskpad da XP Pan Por isso não faço Porque senão Eu O que? Eu tilto na hora Ah Não é Meu Deus do céu E tem coisa aqui dentro O que que é isso? Pera aí Eu preciso abrir esse negócio Rapidão Olha que lindo Pera aí que eu tô abrindo ainda Ah Vai ser difícil de abrir Mas Vai dar certo galera Depois eu vou jogar Todos esses sacos fora Um deskpad Aí Aqui Aqui ó Era isso que eu não entendi O que que era Deixa eu dar uma olhada É pra Prender em algum lugar O que que é isso? Meu Deus Rosinha Eu gosto de rosinha É Gente Pra que serve isso? Eu não sei Pra deixar na mesa Mas isso aqui Desse que o mouse Pede pra colocar na mesa Deve ser Pelo que deve ser Deve ser mesmo Tipo a mesa inteira Ao invés de só A mãozinha pro mouse Mas Pra que que serve isso? Pra prender aonde? Esse negócio aqui Talvez seja pra prender o próprio desk É Deve ser isso Pra prender Aqui Nossa Nossa Muito obrigada Vou botar aqui na minha mesa Cabe certinho Um computador e um mouse Eu acho Olha só Ganhei um deskpad Muitas graças XP Pen É Deve ser pra colocar na mesa Porque tipo O mouse precisa disso Aqui ó Deixa eu tentar prender aqui Pra ver como é Como é que rola Meu Deus É muito Ai Prendi 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 Tudo bem Não prendi quase nada Tá todo folgado Deixa eu prender um pouquinho mais Tirar essa bolsa daqui Só porque tá me atrapalhando Oh eu não tinha visto o outro lado da bolsa Peraí Peraí Olha que bonitinho Eu não tinha visto Como que eu não vi o outro lado da bolsa Véi Hoje você não foi pra escola? Esqueceu de fazer tarefa? Ai ai Eu te entendo Peraí Phoenix Art World Phoenix Fox Imaginative Fox Hum É o Como é que chama? É o mascote deles Esse Phoenix Ou Felix Alguma coisa assim Que é o nome do mascote Que bonitinho Tá Só preciso achar um lugar pra guardar Que ficar usando durante a live toda Não vai rolar Peraí Deixa eu Como é que Como é que dobra? Let's go Vambora Vambora Let's go Bom Muito bom Vou guardar aqui É o inglês, Guga Às vezes até eu não entendo o inglês Então tem problema não A gente se entende Aqui Só guardando aqui Baixo o preço da hidratação Pra vocês Me fazerem beber água o tempo todo Hum Não sei se Não sei se comento Bom Muito bom Deixa eu só Melhorar aqui a situação Situation E Prender um pouquinho mais Devia ter Ela vai ficar aqui dentro mesmo Por hora Vou guardar de volta Depois eu uso XP-Pen Ai Eu juro que eu vou usar XP-Pen Vocês vão ver minha mesa Cada vez mais bonita Por que que eu tô olhando pra lá Se eu posso olhar pra cá Hahaha Eu olho pra cá Como se a câmera de lá Tivesse me pegando Mas eu tô olhando pra cá Agora pra falar com vocês Anyways Meu Deus Quantos presentinhos Nunca fui tão mimada Ai Aqui Desenhar meu quarto Hum Deixa eu fazer o meu setup primeiro Que aí eu desenho Ai Entra Ah não tá entrando Vai ficar assim Pronto Depois eu Eu guardo bonitinho Vai ficar assim Por hora Vou deixar ali na minha cama E vou usar Esse chapéuzinho O resto da live Tá aí Bom Agora É a atração principal Né Agora É ela É tipo A coisa A mesa Diretizadora Véi É tipo A mesa Cês não tão entendendo Eu fui fazer uma pesquisa Uma Dá pra mim Qual é o seu SEP Eu fui fazer uma pesquisa Sobre essa mesa Véi Bora Antes de fazer o unboxing Bora pro Lugar do jogo Não Errei as configurações De novo Pera aí Rapidão Aqui Aqui as minhas coisas Ok Bora fazer um Um react Pior que agora Não tô conseguindo ver o chat Putz Mas tudo bem Tudo bem Se bem que peraí Vou pegar o O iPad Agora eu vou ver vocês por aqui Porque gambiarra a gente aceita O que a gente não aceita É a derrota Só um instantinho galera Baixar o volume Pra eu ouvir vocês Não tô conseguindo ver vocês agora Mas não tem problema Vou ver agora Ah meu copo ficou aqui Tô esperando aqui carregar Pra eu ouvir vocês Ok doke Agora eu vejo vocês Bom Bora fazer um react Das coisas da mesa Entre aspas Um react Só pra ver tipo O quão boa Essa mesa é Porque véi Véi É um negócio de dois Isso aqui Ó Artist Pro É 16 É segunda geração Tem 16 mil níveis de pressão É o primeiro do mundo a ter isso Tá com 25% de desconto na pré-venda Ou seja Ainda não lançou Isso aqui é tipo Original Mais ou menos Original É obviamente original É Esqueci a palavra Isso aqui é Por hora exclusivo Tipo isso E Bom Bora fazer o famoso react Essa coisa Meu Deus Ah E outra coisa É Ganhando É Comprando agora Você ganha esse bichinho É pra guardar a canetinha Olha que bonitinho É o É o Fênix Ou Félix Eu não sei Eu nunca sei qual é o nome dele certo Mas Aqui tá escrito Fênix Então eu vou chamar ele de Fênix Olha que bonitinho É um Pen cup Dá pra guardar coisinhas Ó Que lindo Comprando Só agora No caso na pré-venda Você ganha esse bonequinho Ah enfim Bonequinho Obviamente é a parte mais interessante De tudo Ok peraí A XP Pen Artist Pro É 16 Gen 2 O que que eu tô falando em inglês E em português misturado Não sei Mudará a forma como você desenha Ou edita imagens no seu computador Altamente recomendada Bom Caramelo Caramelo Você conhece o Ninjas Sim eu conheço Ninjagi Conheço Raposo sim Legal Let's go Que vídeo é esse? Eu não sei Bora assistir Estou escutando? Muito bom Se bem que não tem muito pra escutar As coisas aqui Que tão aparecendo Se bem que não tem muito pra escutar Então tipo Bora só avaliar a situação Hum A canetinha A primeira do mundo Com 16 mil Níveis de pressão 100% maior 8 mil 100 e não sei o que 16 mil 384 Níveis de pressão Acho que é importante Ressaltar Oh que bonitinho A capinha da caneta 3G Iniciando Aqui Olha Ah parece com papel Hum Interessante saber disso 16K 16K É coisa Coisa É muita coisa No caso Deixa eu baixar o volume aqui Porque eu tô sem fone Mas caralho É muita coisa Caneta com Caneta com X3 Pro Smart Chip Ok É 16 mil Níveis de pressão A primeira mundial Caralho E obviamente Tem RGB Então funciona melhor Vocês sabem disso Simulação do display X natural Com cores realistas E detalhes excepcionais Controle remoto Controle com facilidade Cria com eficiência Caralho Tem um controle remoto Suporte dobrável Embutido Hum Isso é lindo Isso é maravilhoso Pra não ter que desenhar assim Eu desenho assim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Não tô vendo aquela câmera agora Tipo ao invés de desenhar assim Você desenha com Com uma inclinação assim Mais saudável Se eu não me engano Estorje pra caneta O estorje é bonitinho Tem design aerodinâmico Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô impressionada Muito obrigada XPP E Mac funciona como Mac Imagina não funciona Mas nesse caso Eu sabia que funciona Porque né Né Mas velho Mac Eu uso o Krita É Primeiro no mundo Caraca Agora tudo que você comprar lá Acho que dá esse presentinho Gratuito Porque é 18 anos Da XP Pen Ou seja Muita coisa Enfim Bora voltar pro Pro Pra cá Bom Bora fazer aqui O iPad Eu vendo vocês Agora eu vou voltar Ver vocês aqui Relaxem Cadê as músicas Do QSMP Eu não sei Se elas vão pro Spotify Tô ainda Ponderando sobre Se eu consigo Dar pontos Do canal Deixa eu ver Nunca tentei No caso Eu tenho como Caraca Agora que eu abri aqui Google Game E ter realmente Mais de mil mensagens Aqui no No chat Tem como Eu presentear Não que eu saiba Deve ser algum comando De mod Que eu não entendo muito Deixa eu tirar o iPad Daqui Porque agora eu vejo vocês Ao vivo e a cores Let's go Deixa eu guardar o iPad Aqui E vamos que vamos É sério Aquilo o que? O que? Que eu conheço O Ninja? Deixa eu ver aqui Bom, bora abrir Esse negócio aqui Eu não sei Por que eu tô olhando Pra cá Se a minha câmera Tá cá Eu com esse chapéuzinho Não tô me levando A sério Ok É Tesoura Que eu tenho Desde que eu Tinha, sei lá Seis anos Eu não tô nem zoando Essa tesoura É muito antiga É Pera aí Onde é que a gente Começa A cortar Isso aqui Aqui Eu acho Tô cortando Tô cortando Tô cortando Ok Bora Rasgar Esse negócio A parte satisfatória Ainda Essa é uma das partes satisfatórias Rasgar Que moleque foi no server Da Wendy Falar a bosta O que? Que moleque? Bora continuar rasgando Isso aqui Ai Oh Satisfatório Esse negócio aqui O fake Não é Eu não Não sei quem é não Deve ser alguma criança Sei lá Aqui Ai Negócio é pesado É mais pesado do que parece Ai Essa caixa pesa Viu Jogar esses sacos Aqui atrás da câmera Tem uma bagunça enorme Que vocês não vão ver É Cuidado com essa mesa Sim Sim Cuidado mesmo Que imagina a quebra Aham Vamos lá Mas agora Olha que bonita Essa Essa capa Né Meu Deus Deus meu Ai Abre 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 Tentando abrir aqui Abre O tamanho desse negócio Eu não imaginava Que era tão grande Véio É realmente Tipo O tamanho da caixa O tamanho Isso é tudo pra desenhar Eu posso desenhar Em tudo isso aqui Eu nunca tive uma tela De desenho tão grande Parece um canvas Assim De pintura Meu Meu Deus do céu Ó Isso aqui pra não quebrar Né Importante Essa espuminha Que veio da China Né Eu imagino isso aqui No voo da China Meu Meu Deus do céu Peraí Deixa eu guardar Esse negócio aqui Deixar bonitinho aqui Tem que pagar Seguro de mesa É muito grande Caraca Caracolis Ok É Tô até com medo De quebrar Meu Deus do céu Ai É pesada É pesada É pesada mesmo Meu Meu Deus Meu Eu não tenho nem espaço Na minha mesa Eu não tenho espaço Vou deixar na minha cama Portanto É por hora Enquanto eu Eu vejo o que tem aqui Na Na mesa E depois eu pego A real coisa Né Só pra eu ver O que que tem aqui De acessório É muito pesado Meu Deus Ok O que que é tudo isso O que que O que que Tô muito confusa Acho que aqui É onde fica a canetinha É Eu acho que é o estojo Da canetinha Isso aqui Cuidado pra não Deixar cair Ok Eu não vou deixar cair Se eu deixar algum dia Desculpa Bora abrir Bora abrir Vamos que vamos Mas peraí Pra abrir Você tem que Pressionar E vai abrir Bonitinha E tipo Vem várias É Várias reposições De De caneta Né Ah No caso já tá aberto É Olha aqui Olha isso Peraí Véi Olha que lindo Meu Deus do céu Quer dizer Deixa eu pensar aqui No negócio Que tá meio escuro Aqui a câmera Principal Né Deixa eu guardar Isso aqui Pô É complicado Né Olha aí Eu não tenho espaço Deixa eu ver se Esse negócio aqui Vai fazer alguma luz Alguma diferença Não sei Vai ficar uma luz rosa Vê se fica bom Galera Olha que lindo Caraca Caracoles Meu Deus Ó Ficou bonitinha a luz rosa Vé Não tá tipo Iluminando Mas dá um negócio Porque vocês sabem Que tudo funciona melhor Com RGB Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Eu não sei É a minha primeira vez Assim Com uma mesa desse tamanho Com tanta coisa assim Diferente As últimas mesas que eu tive Foram aquelas que eu fiz vídeo Então Isso aqui é muito diferente Eu tô acostumada Olha aqui ó Você pressiona E aí abre Aí tomar cuidado pra não cair Aí depois pressiona de novo E aí fecha Ok Deixa eu guardar aqui Só pra ver o que tem mais aqui Muito bonito Meu Deus Luz rosa Toque da Barbie Tem que ser Tem que ser né Tá aqui no cantinho Só pra não aparecer na câmera Deixa eu ver Pronto Não tá mais aparecendo na câmera Eu pedi pra ele Ano que vem Um presente caríssimo Deve ser uns 15 mil dólares O quê? Meu Deus Anyways Let's go Próxima coisa Muito lixo Feito Realmente Muito lixo Isso aqui Eu vou guardar aqui No meu piano Pra vocês terem noção Não tem mais espaço Tenho que botar coisa Em cima do piano Tá O que que vem aqui Nessa caixinha Importante É pra eu saber O que que eu faço O famoso manual Eu acho Deixa eu ver Ah não Não é isso não Eu acho Ah eu acho que é Tipo seguro Isso aqui Tipo É se Não sei Eu não sei o que que é Deixa eu dar uma Uma lidinha Enquanto Enquanto isso Vamos ver Apreciando isso aqui Enquanto eu tô lendo Aqui Deixa eu aumentar aqui A luminosidade XP pen Ah tá Garantia de um ano Ou seja Se quebrar durante um ano Eu tenho ela de volta Pelo visto Deixa eu ver Ó a luvinha A luvinha que eu uso Que eu tenho que usar Enquanto desenho Eu nunca usei uma dessas Bora abrir esse negócio aqui Meu Deus Você vai pedir um carro Boa sorte aí Olha essa luvinha Meu Deus Peraí Peraí Bora botar a luvinha Bora botar a luvinha Meu Deus Ela é fininha É uma malha diferenciada Caraca Olha isso aqui Ó ó ó ó Luva de artista Curti Curti Também né Porque senão Fica arranhando A negócio Não é bom né A negócio A mesa digitalizadora De 4 mil reais Ó que bonito Ok Isso aqui deve ser Pra limpar Eu suponho Importante né Manutenção Ah e aqui É o O guia No caso Um livro O manual É um livro Eu espero que seja Porque tem várias línguas E não porque realmente Precisa de tanto cuidado Bora dar uma lidinha É por isso mesmo Ontem em português A gente venceu muito galera Até em português Oi Rui Plays Cadê o MCC? Já acabou Mas a gente pode continuar Jogando na ilha E a gente vai continuar Então tipo Próxima live Que vai ser de Minecraft Provavelmente Não sei A gente vai jogar lá Só porque Bate uma saudade No coração Luva de pedreira Artista É Luva de Artista Tem em português Galera Página 55 Página 55 Bora prestigiar Nossa língua Guia rápido Tela digitalizadora Artista Ok Visão geral Mostra os botões E aí mostra a interface Que tem que usar É no caso Eu não vou ler isso aqui agora Porque tipo Essa live não é tão informativa assim É mais um unboxing mesmo Enfim Let's go Bora ver tudo o que tem aqui dentro Depois tentar entender O que 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 eu faço Porque essa parte de Abrir a mesa É tipo Me leva muito tempo Sabe Realmente é um negócio Que eu fico assim Tentando entender O que que tá acontecendo O que que eu tenho que fazer O que que eu Que eu posso fazer também né Então Eu resolvi fazer uma live assim Só porque Eu já ia fazer de qualquer forma Resolvi fazer uma live Mas assim Essa live não é totalmente planejada Tanto que eu acho que eu não Que eu não vou desenhar Hoje Que eu preciso aprender A configurar Antes de desenhar Aí depois eu desenho Porque obviamente vai ter um vídeo Especial disso né Quando o MCC acabou 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 Foi sábado Retrasado Passado Retrasado Peraí Retrasado É Bom Depois a gente lê Na volta a gente compra Mas eu vou continuar com a minha luvinha Ok Ok então Pra vocês que querem Saber o que que tem aqui dentro É o tutorial A luva E A garantia E o negócio de limpar Aí nessa caixa Que fica embaixo Dessa caixa Temos Boa pergunta Onde é que abre? Aqui Cabos Porque né Deve ter realmente Uma infinidade de cabos Pra você usar Ó Vem ainda com Capinha Ó Que bonitinho Realmente Deve ser um negócio que Eu não entendo muito de cabos Mas olha A grossura Ai colou A grossura desse negócio Deve ser realmente Um negócio potente Tipo Pique PC Ai Tá grudando Acho que vou ter que tirar Essa luvinha Tá Deixa eu guardar aqui Realmente Cabos E cabos E cabos E cabos Ai ok Agora que sabemos O que que tem aqui Aqui embaixo Podemos seguir Aqui tem Cabos Aqui tem O que a gente já viu Aqui O que que é isso? O que que é isso? Pra que que serve isso? É Alguém sabe Me dizer É aquele negócio Que bota canetinha Tipo Como se fosse Sei lá Pra carregar Meu Deus Essa live Não tá sendo Nem um pouco Informativa Porque Ah eu vi Que vai começar O ISMP Quem sabe A gente faz Alguma música Não sei Se tiver lore Eu faço Bom Eu não sei Pra que que serve isso Tá tudo bem Eu também não sei Pra que que serve isso Mas tá difícil de tirar Ai Pra que que serve isso? Encaixa aqui Por algum acaso Parece né Que encaixa Ai eu vou lá E quebro Como é que Tipo Encaixa Ok Mas serve pra que? Eu realmente Eu realmente Vou ter que Pesquisar Bastante Ai tipo Todos são bem parecidos Eu só não sei a diferença Ok Palavra banida Na vida real Qual é a palavra Que eu não posso falar E se for XP-Pen Qual é a palavra Que você vai me banir? Ok Ok A mesa digitalizadora Da marca Que eu não posso mencionar Cabos Aqui Mais cabos É Eu vou ter que realmente Descobrir o que que cada cabo faz E onde enfia Mas tudo bem Isso aqui O que que temos aqui? O que que temos aqui galera? Ah o controle remoto Olha que bonitinho Pera aí Deixa eu rasgar aqui Pra vocês verem Mas o pior que é A palavra Eu não posso falar Por quanto? Ah não A palavra é Mesa digitalizadora Não é XP-Pen Não Agora que eu vi Agora que eu vi A palavra é Mesa digitalizadora Ok No caso Pera aí Eu falei Mas pera aí Foi dois altos Agora são É quanto tempo? Palavra banida é Deixa eu ver aqui Quanto tempo que é Eu falei sem querer Foi mal Cinco minutos Ok Que horas são? Ok Então às 15h41 Eu posso voltar a falar A palavra que não posso falar Verdade Caramela configuradora de máquinas Let's go Let's go Ok Bom O controle remoto Da Da coisinha O controle remoto Da Sinônimos Que não podem ser Muito sinônimo É o controle remoto Da Da tela de desenho Da Do canvas gigantesco De desenho Ativa o modo cantoria Ué Não tá ativado não? Tá ativado ué É só pegar O futuro dos artistas A tela de desenho É Como é que usa isso aqui? Eu não sei Mas é muito bonitinho E muito levinho Deve ter tipo Vários atalhos Pra poder usar Ó Isso aqui gira Deve ser lá Dá o zoom Não sei Vou dar uma pesquisa Tipo O que que eu posso fazer Assim Com vários controles Porque é tanta coisa Que eu já nem sei mais O que que eu faço Sendo bem sincera Eu não sei Pra onde eu vou E os sacos aqui Simplesmente Caindo Mas ok Eu vou guardar aqui Porque Né Preservar o controle Zinho Já vi que vai me dar trabalho Isso aqui Aí cabos Que eu já mostrei Ok Isso é tudo Que tem nessa parte Da Da caixa Tem alguma coisa Embaixo É importante checar Né Mas eu acho muito difícil Ter alguma coisa Aqui embaixo Sabe Mas vai que tem Né Alguma surpresinha Esquisando tudo Sobre um produto Que nem lançou direito É Tem esse detalhe Eu ainda tenho que fazer Um vídeo Promovendo um produto Que eu não conheço direito Vou ter que mandar um e-mail XPPM Me manda aí Todas as especificações As coisas que vocês querem Que eu fale Porque senão Não vai estar rolando Ai Como é que Negócio é pesado Se tiver alguma coisa Eu desisto De tentar pegar Ai Pode ter aqui embaixo Acho muito difícil Ter alguma coisa Mas Sabe A curiosidade Matou Qual é O animal Que ela matou Ai Como é que Tira Tá parecendo Colocar Aquele negócio Em cama Tipo Você precisa Segurar De um lado Mas aí Você segura Do outro Ai Não dá Não dá não Eu acho que Não é feito Para isso Mas Eu sou curiosa Eu preciso Dessa informação Senão Eu não durmo Ai Tirar a luvinha Para ver se é isso O problema é a luvinha Sua mensagem é acima O que O que você comprou Da Não posso falar Tá mostrando na live Comprei uma coisa Uma coisinha E não foi eu que comprei Eu ganhei Presentinhos Daqui a um minuto Eu posso falar A palavra Detalhe Ai Acho que eu tô conseguindo Especificações Cela de tantos polegadas Tantos Lumens Lumens Caneta com tantos níveis de pressão 16 mil Esse eu sei Ai Como é que Tira Gente Eu desisto Não Não deve ter nada Aqui embaixo Deixa eu ver Deixa eu ver Não dá pra ver Não dá pra ver O presente foi da XP Pen Me mandaram um e-mail Um mês atrás Só chegou agora Porque na China Longe pra caçamba Ai Gente Gente eu acho que não tem nada Acho que não vai rolar Galera Pô Eu tô curiosa Gente vocês me perdoam Acho que não tem nada aqui Tipo Não é pra tirar Mas Eu sou Curiosa O que será que pode ter aqui Porque tipo Tá muito pesado Pra só isso Eu não sei Enfim Bora abrir O nosso brinquedinho Muito bom Que isso aqui Teve aqui A live toda Como é que abre Oh É uma Abre assim Acho que não foi muito Muito fácil De abrir não É Não é a melhor forma De abrir Era pra ter Cheado tudo assim Pronto Talvez eu devia Ter sido mais rápida Olha que bonitinho Pra guardar a canetinha Tudo bem que eu tenho Um estojo Mas Serve Vou guardar aqui Esse negócio Aqui 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 Olha que bonitinho Presentinho da Tem muito lixo aqui Presentinho da XP Pan Se você comprar agora Você ganha também Anyways Exato A questão é essa né O estojo não cabe Da raposa E qual é mais legal Sejam bem sinceros É óbvio que é a raposa A raposa é muito mais legal Do que esse estojo E eu vou usar a raposa Caramel sendo mimada De novo É Eu vou ter É tipo Muita coisa Pra eu assimilar aqui Não dá pra fazer tudo Em live Mas como Chegou ontem Eu quis abrir em live Eu falei Ah Vou abrir Aí é isso Bora ver a mesa O tamanho Desse negócio Preciso guardar Isso aqui Tem muito pouco espaço Aqui no meu quarto Pra isso Aparentemente Okidoki Let's go Let's go O tamanho da mesa O tamanho da mesa O tamanho da mesa Oi Bluey Eu tava literalmente Pensando Como que eu vou usar Um negócio tão grande Desse Como? Ai aqui é a luvinha A luvinha é muito top Eu já vou botar Porque vai que sei lá Eu esqueço Se eu esbarro Na mesa É importante usar Vou botar aqui Você tentando ler Conseguem ler aqui? Eu não sei se vai dar Vou ver aqui na live agora Acho muito difícil Vocês conseguirem ler Mas vocês conseguem ver O celular ali Anyways Eu tô muito estilosa Com esse chapéu Eu sei Sonho de um artista Ser uma dessas Bom Algum dia vocês conseguem Galera Véi Que negócio Doido Como é que eu Véi Como que Por onde eu começo A abrir? Isso é uma boa Pergunta Ai Com medo de quebrar Pera aí Começar por aqui Por cima Vocês não vão ver Porque Né Por onde que rasga? De eu não ser Ah, eu tava rasgando Pro lugar errado Ótimo saber disso Oh meu Deus Oh meu Deus Como é que tira Sem quebrar Meu Deus Como é que Ai Tô tirando Tô tirando Tirei 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 Meu Deus O tamanho Desse O tamanho Desse Negócio O tamanho Desse Negócio Tipo É maior Que Da sei lá Três caras Minhas Véi Véi Como é que Eu Há aqui Vamos saber disso Esse negócio aqui Que abre aqui atrás Meu Deus Não cabe na minha mesa Não cabe Simplesmente não cabe Simplesmente não reaja Véi Que Pera aí Pronto Foi Coube Jogar esse aqui Lá no lado do lixo Muito bom Que a minha cama Tá cada vez mais suja De coisas Véi O tamanho O tamanho Dessa mesa O tamanho Dessa mesa É uma coisa surreal O tamanho Dessa mesa Isso é uma mesa Uma TV O medo de quebrar Sim Sim O medo de quebrar Esse negócio Eu também Tô morrendo de calor Tá bom Eu desliguei o ventilador Por vocês Pra não ter ruído Mas eu tô no nordeste Tudo bem que hoje choveu Mas eu tava abrindo o sol De novo Véi Se bem que nem a mesa Agora que eu percebi Um negócio Isso não é uma mesa digitalizadora Isso é uma display Porque tem tela Eu tenho falado errado Esse tempo todo É uma pen display Tava no título da live Mas não Drawing display Não sei o que Não sei o que Mesas digitalizadoras Ok Eu não sei como é que liga Ainda Eu não vou conseguir testar isso na live Porque eu vou ter que terminar a live daqui a pouco Mas Caraca Caraca É Eu vou ter que terminar a live daqui a pouco É Daqui a uns 10 minutos Porque uns tios meus Chegaram da Do Da Paraíba Aí né Tem que Ver a família Deixa eu ver aqui Tem vários negócios aqui Para colocar cabo Eu só não sei Onde que coloca Peraí Tem Tem esses dois lugarzinhos aqui Para colocar cabo Tem É Acho que só tem dois É Bom Pelo menos Sabemos agora Que só tem dois lugares Para colocar cabo E São cabos Diferentes Pelo que eu estou vendo Um tem três Coisinhas de entrada E outro só tem uma Tipo Três ramificações Estranho Mas eu vou Eu vou entender Eu vou entender Alguma hora Ela é banhando assim Eu sou Calor É Mas daqui a pouco Que eu vou Sair da live Estou pensando aqui O que eu posso fazer Realmente Eu estou pensando Tipo Vocês estão aí Me assistindo Eu só estou Ponderando sobre a vida Sua vizinha Você é de Pernambuco? O que aconteceu? Nada Só buguei Assim Às vezes acontece Tipo Terminei tudo Que eu tinha para fazer Aí eu fico Olhando para Para a parede Assim Procrastinando o resto Pernambuco Muito bom Muito bom Minha vizinha Sim Bom Muito bom Galera Eu não sei mais o que Hago Reflexões Acho que eu vou Terminar a live É Acho que eu vou Terminar a live Eu não sei O que me passa Acho que Acho que foi o cansaço Porque ontem Fiquei até tarde Fiquei até tarde Numa Apresentação Aí eu voltei Para casa 10 da noite Dormi 10 e meia Manda uma reflexão Para nós Bateu os urubus No poste Tá aí a reflexão Um urubu No poste É como Uma mesa Digitalizadora Que não é Uma pen display Ou seja Não tem tela Porque poste Também não tem tela Tá aí Tá aí É Acho que eu vou Terminar a live É Tô 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 meio cansada Eu juro que eu não Que eu não Que tipo Eu dormi direito Mas Enfim Preciso dormir mais Aparentemente Anyways Vou ver minha priminha De um ano E vocês vão assistir Vocês querem assistir Isso lá Deixa eu ver se o Taser Craft Se eu posso Botar raid Não Não posso mandar raid Para o Taser Craft Eles não devem deixar Vamos mandar raid Sei lá Vamos lá assistir A Nogar Vamos lá assistir A Nogal Enquanto isso Eu acho que eu vou Ou dormir Ou eu não sei Vou fazer alguma coisa Só não sei o que ainda Vamos lá assistir A Nogar Três Dois Um Tchau galera Até a próxima Tchau 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 Tchau